Edgar vende roupas e acessórios country. Ele alugava dois pontos comerciais, mas com a crise decidiu fechar uma das lojas. Tem muita gente desempregada, né? E todo mundo endividado, então o pessoal não tem dinheiro pra comprar. O número de pontos comerciais fechados aumentou pelo terceiro ano seguido. Por causa disso, o preço médio dos aluguéis caiu 30% em relação ao ano passado. É o momento da gente segurar o inquilino, que é muito melhor você ter um inquilino pagando em dia um pouco menos do que você tentar pôr um inquilino que não vai te pagar com o aluguel mais alto, né? Mas existe um segmento de imóveis pra locação aqui em Anápolis que nunca entrou em crise. Pelo contrário. São as kitnets e os pequenos apartamentos pra aluguel que ficam nas proximidades das universidades. A cidade tem 11 instituições de ensino superior que oferecem 30 mil vagas. 70% delas são preenchidas por alunos que vêm de fora. Só numa rua, ao lado desta universidade, foram construídas 300 kitnets. Como as aulas já estão quase de volta, a procura é grande e o preço não baixa. Em média, mil reais. Alugar para universitários é uma das especialidades desse corretor de imóveis. Segundo ele, o mercado está longe de estar saturado. 90% do meu atendimento é pessoas de fora da cidade, fora os estrangeiros. Alberto presta assessoria para esse empresário. Ele tinha dinheiro, mas não sabia no que investir. A ideia das kitnets veio há cinco anos. De lá pra cá, ele comprou ou construiu 18 unidades que nunca ficaram desocupadas. Eu estou tendo um retorno satisfatório com 100% de ocupação dos meus imóveis.